O Movimento Viva Cascais O Movimento Viva Cascais, para mim, eu o associo à gestão que a Câmara Municipal de Cascais tem tido nos últimos anos. Eu vivo aqui, assim, nesta zona há 50 anos. Aliás, com a minha família toda, tenho 3 filhos, tenho 12 netos, todos estão aqui radicados. E, de facto, é a primeira vez que eu sinto o movimento de uma Câmara que se preocupa com as pessoas que vivem nesta região de uma forma global.